Pick up Andamos junto a vida inteira Na rua, na ladeira No carro, no buxão Só dava gente fã Na prosa, na risada Na mesa infectada No choro e na dor A gente se dava valor Mas o quê? Mas algo aconteceu em mim Ninguém percebeu Subir a um muro Comportamento impuro Mas ninguém percebeu Nem você Entendeu o muro Subiu A amizade sumiu Sumiu Subir a um muro Pode isso, Arnaldo? Não pode, não pode, não pode não Não pode não Não pode isso, Arnaldo? Não pode, não pode É contra a regra Não pode não Não pode isso, Arnaldo? Não pode, não pode Não pode não Não pode não Ei! Não pode isso, Arnaldo? Não pode, não pode É contra a regra do coração Vamos voltar a enxergar Além da cor Da roupa, da cor Da pele, da cor Vamos voltar a usar As lentes do amor No mundo partido Não somos inimigos E além dos partidos Podemos ser amigos Não, não pode não Ele sim, ele não Não, não pode não Ano de eleição Amigos de amigos Não são meus amigos Amigos, amigos Viram inimigos Não, não pode não Ele sim, ele não Não, não pode não Ano de eleição Todos achando-se ágil Perdidos e pelos partidos Incompartidos Cê tá fazendo a conta errada Sem noção Pra ganhar o seu voto Tá perdendo o seu irmão Não trate como superfluo Que é raro Propaganda eleitoral É gratuito É amigo É cão Pode isso, Arnaldo Não pode Não pode Não pode não Não pode não Pode isso, Arnaldo Não pode Não pode É contra a regra do coração Pode isso, Arnaldo Não pode Não pode Não pode Não pode O Clebão diz assim, ó E de política em política Minha crítica Some Tome Mais amor no coração Do some Fome De respeito e amor ao próximo Todos têm direito de opiniões Ao máximo Quer dizer ao mínimo Pra crer De Cristo Cresça Ordem e progresso Pra que o amor Vença Sem desavença Que isso tudo logo passa E sem amigos Sua vida ficará sem graça Pode isso, Arnaldo Não pode Não pode Não pode Não pode Não pode É contra a regra do coração Não pode 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 É contra a regra do coração Não pode Não Yeah 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 Não, não, pode não, ele sim, ele não, 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 pode não, ano de eleição Não, não, pode não, ele sim, ele não, 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 pode não, ano de eleição Não, 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 não pode não Retrani, diz aí